Se mexeu o Juan, a bola fechada para o gol! Gol! Guerreiro! Gol do Flamengo! Todo mundo de olho em Wallace e Juan. Ele bate bem, aperta dessa vez, não deu para o Márcio Guerreiro. Nunca quase o centroavante fica ali escondidinho na segunda trave. Ele vai para testar firme para o fundo do gol. Se livrou da marcação, testou já com o Márcio fora, ainda tentou o goleiro voltar. Guerreiro, camisa 9, faz o primeiro gol do Flamengo, faz o segundo dele no campeonato e já faz na temporada de 2016 o quarto gol.